Ora, ora, ora Assina o próprio gato de botas Com todos os adereços É um prazer conhecê-lo Eu te sigo há muito tempo Você ri da cara da morte Eu fiquei sabendo Ao longo do tempo tentaram me derrotar Mas da minha face ninguém conseguiu escapar Então que tal o que você não me enfrentar? Você não faz justa lenda Na mão de sua espada voar Sinta o seu pelo arrepiar Blanque bem na sua cara O cheiro do medo Como ele me agrada Diante dos seus olhos Cada vida sua passa Pegue a espada Pode tentar correr Que não escapa Estou de olho em você Quando menos esperar O virão o ar subir Seu coração o acelerar Sua vida por um fio Durante seus tempos dourados Suas vidas passaram É, você não quis nem dar valor E agora que oito das suas nove vidas acabaram Claro, a sua hora chegou Era você que encarava a morte sorrindo Agora sou eu quem está rindo Quer recuperar as vidas com desejo Não deixe eu te dar uma vida de medo Todos os seus finais Despresenciar E agora é hora de eu te buscar Desprende suas vidas Você é a função da sorte Isso sua vai ter fim Pela própria mão da morte Levante, levante, levante Gata, empunha em sua espada Avante, avante, avante Você virou uma piada Arrogante, arrogante Na sua vida eu ia dar um fim Mas você não é mais assim Dê mais valor pras coisas pequenas Faça sua miserável existência valer a pena Mesmo com ódio, dor, remorso, solidão, tristeza Valorize a sua vida Nós vamos nos ver um dia gato Com certeza Dê valor a sua vida Senão a morte vai tomar Em seu sejum vai te salvar Em seu sejum vai te salvar Da morte que em pele de louco Ele vai te buscar Dê valor a sua vida Que em seu sejum vai te salvar A morte que em pele de louco A morte que em pele de louco